O jogador Jardel ainda quer provar para Filipão que na seleção tamanho também é documento. Ele prepara a cabeça artilheira com sol e água de coco. Brincar de boneca, de repórter e até de jogador de futebol. Depois de uma temporada de gols no esporte de Portugal, Jardel aproveita as férias no calor de Fortaleza. É tempo de relaxar, fazer planos ao lado da mulher, da pequena Vitória e de Jardel Filho. É uma satisfação enorme chegar com a família e rever os amigos, aproveitar tudo que Fortaleza pode me proporcionar de bom. Descanso justo, muito justo. É dele uma das maiores médias de gols da Europa. Nada menos que 30 em apenas 21 jogos. Mas o sucesso internacional não basta. Para 2002, Jardel quer mais. O goleador cearense quer ser lembrado com carinho para a seleção brasileira. Sou um jogador que faz muitos gols e não escondo isso. Penso que mais do que nunca o Luiz Felipe sabe disso. Torcida maior só se for a da bela Karen. É ela quem diz por que Jardel merece estar na seleção. Os melhores laterais cruzando para ele dentro da área e com certeza ele é o melhor do mundo. No espaço, cruzamento do Evanilston. Está aí o Jardel. Gol!